Vai ser liberado daqui a pouco aqui do IML de Caruaru o corpo de Adriano José da Silva, tinha 52 anos de idade, da noite de ontem ele morreu ao ser abalroado por um veículo, estava na via local da BR-232 lá em Bezerros e aí quando pegou a rodovia, não sei se por distração, ele acabou sendo atingido por um veículo HB20 que passava no local. Estou aqui com a Rafaela que é sobrinha da vítima. Rafaela, você inclusive mora em Maceió e foi designada para vir para o IML de Caruaru justamente para cuidar da liberação do corpo do seu tio? Com certeza, sim. Cheguei hoje por volta de 2h40 da manhã, estou morta de cansada, estou arrasada, não sei o que faço na minha cabeça, estou dopada, muita coisa acontecendo, tudo para resolver. Ele tinha 4 crianças, principalmente uma criança de 4 anos, uma adolescente de 19, uma moça de 18 e um rapaz de 17 anos. Ele trabalhava em que, Adriano? Ele era agricultor. O Adriano era agricultor. Mas foi fazer o que lá em Bezerros? Ele foi levar um saco de carvão para uma senhora que trabalha com churrasco. Aí deixou lá e voltou, voltou para casa. Durante o dia, a informação que eu tive é que ele almoçou com a família como se fosse uma despedida. Almoçou, abraçou, brincou com a criança, o mais novo, falou com a filha dele que a tela estava até ali no momento e não está mais. Ele, inclusive, morava no distrito de Encruzilhada de São João. É, São João, aqui pertinho. Isso mesmo. É o risco, né? A gente que precisa trafegar de carro, moto, né? Tem que ter muito cuidado. Principalmente. Eu adoro moto, sou apaixonada por moto. Mas isso é lamentável, né? Pois é, Rafael. Inclusive, a informação que eu não tinha, mas que você passou para mim, que ele foi abarroado pelo primeiro veículo, né? Esse HB20. E aí um carro que vinha em seguida o atropelou. Com certeza, atropelou novamente. Talvez tivesse escapado só sendo atingido pelo HB20, né? Justamente. Eu não sei da informação, porque eu não cheguei a tempo ao local. Fui o meu possível para poder chegar e não cheguei. Olha, mas não tinha como, né? Você, na capital de, no caso, você em Maceió, capital alagoana, não chegaria a tempo, né? Mas já há uma definição da família, onde o corpo dele vai ser velado, onde vai ser sepulado. Vai ser velado na casa da sogra dele, encruzilhada de bezerros. Vai ser às 15 horas da tarde. Sepultamento. Sepultamento. Então tá aí, né, gente? Fato lamentável. Adriano José da Silva, de 52 anos de idade, que infelizmente perdeu a vida ao ser atropelado, pode-se dizer, né? A moto, ela foi abalroada pelo veículo. E aí um segundo veículo que vinha em seguida passou por cima dele. Infelizmente, morte imediata. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão. E aí E aí Obrigado.